Tá afim de comprar Minecraft original por um preço acessível, mano? Hoje eu apresento pra vocês aqui o Mine Contas. Lá você achar Minecraft full acesso por R$25,00. É confiável, é rápido, fácil. Primeiro link da descrição, Mine Contas. Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o Fine Player e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Rank Up Machine. E galera, é o seguinte, mano. Se você tá afim de comprar Minecraft original por um preço, mano, muito acessível, Mine Contas, link aí embaixo na descrição aí, dá uma passada aí ao primeiro link. Lá você encontra Minecraft por R$25,00. Várias formas de pagamento, rápido, confiável, Mine Contas. Também, se você tiver afim de comprar pontos aqui, adquirir pontos no servidor, o IP tá aí na descrição e o site também tá aí na descrição. Bom, hoje eu quero fazer algumas coisas aqui, que no caso é testar essa máquina aqui, que é a máquina de pólvora. A gente ganhou ela no último IP e também eu vou colocar um monte de print aí, que foi essas, mano, todas essas prints que eu tirei aí, mano, que tem essas pessoas aí, me droparão máquinas e outros presentes, saca? E, mano, eu tô com bastante coisa, mano. Eu tô com tudo isso, com cinco máquinas. Eu tenho máquina de pó de blaze, tenho quatro ovinhos aqui também, né? Daí eu tenho aqui a máquina de gosma de slime, se não me engano foi ele que me deu aqui o coroco. Ele me deu aqui também esses combustíveis. Eu ganhei também máquina de olho do fim, alguns combustíveis também. E aqui em cima, mano, eu ganhei máquina de estrela. Tem quatro dela e quatro máquinas de lágrima de ghast, que são essas duas máquinas aqui que são boladas demais, tá ligado? O preço é muito alto. E, mano, vamos testar primeiro essas máquinas aí, né? As primárias, que é pra ver se vale a pena comprar ou não. Vale a pena, né, mano? Porque, tipo, uma aqui na Warp Loja, você minera, você ganha seu dinheiro já minerando e por cima ainda você ganha o ovo, que daí você usa de combustível. Aqui no caso, pra ganhar ovo, você minera na mina de terra, que você ganha o ovo da máquina de pólvora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos vir aqui, ó. Tô com alguns baús aqui e essas caixas misteriosas aqui também. Ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai catar aqui, aqui um pack. Ah, aqui, deixa eu pegar aqui a pá bolada também, da barra mina. Vamos aqui na mina de terra. A gente vai testar isso daqui, né? Vamos ver. Ó, vamos vir aqui, vamos quebrar tudo. Ó, e aqui eu ganhei combustível de pólvora, mano. Na mina de terra, né? Que daí a gente usa na máquina. Enquanto isso, a gente vai ganhando dinheiro ali também. Que com essa pack que eu comprei no nosso último episódio, mano. Junto com outras ferramentas que são boladonas. Então, tá ligado, né? Comprei aqui, ó. Kit. Comprei aqui. O kit de ferramenta. Custa 20 pontos. Vale muito a pena, hein? E logo, logo eu vou ativar meu VIP aqui, né? Tô sem VIP. Eu acho que eu vou ativar a tag youtuber direto. É, eu vou fazer isso. Vamos aqui dar pro lote H. E vamos testar essas máquinas agora, né, mano? Vamos vir aqui, aqui, guarda aqui. Usar uns baúzinhos. Mano, é o seguinte. A gente vai colocar essas máquinas no chão. Ou pode ser aqui mesmo, né? Eu vou colocar aqui em cima mesmo. Vamos colocar uma aqui. Outra aqui. 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 E aqui, ó. Sim. Vamos colocar combustível nessa, 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 nessa e nessa. É que eu tô com 5, né? E também eu vou juntar aqui 20 baús de pólvora. Que é pra gente vender tudo em um vídeo. 20 não. Até mais baús, né? Que daí vai ser da hora. Aqui eu tenho 14 baús. Então vamos colocar aqui, ó. Acho que melhor não, mano. Vou colocar mais perto esses baús, tá ligado? Porque senão fica bem ruim pra mim ficar indo lá longe, voltando e pegando. Nossa, mano. Os drops veio tudo no meu inventário. Olha isso. Eles vêm no meu inventário. Que da hora. Ô, louco. B.A. Assim, mano. Me dropou aqui caixas misteriosas. Eu achei que era máquina, velho. Ô, louco. Valeu. Dropou mais ainda. Mais caixas misteriosas aqui de combustível. Quem combustível é de lagrima de ghast, mano? No próximo... Acho que no... Não. No próximo não, né? Mas... E o episódio, mano, eu quero testar aquelas máquinas que a gente ganhou e terminou o combustível da sua máquina. Olha só. Bom, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar essas máquinas aqui em volta e eu vou colocar todas as pólvora que eu consegui de uma máquina só, né? Vou colocar nesses três baús aqui, ó. De uma máquina só. Usei um combustível. E essa máquina, mano, ela custa 7.500. Vamos catar tudo aqui o combustível dela... Os drops dela e ver quanto a gente ganha. Mano! Ou foi esse ou foi esse, mano. Valeu! Bom, galera. Deu tudo isso daqui de pólvora de uma máquina, né? De um monte de máquina ali. Deu mais, né? Deu um baú... Mais da metade, né? Deu aqui. Só com uma máquina a gente conseguiu tudo isso daqui de drop. Vamos abarra o arp loja. Lembrando que os combustíveis a gente não gasta nada. A gente só gasta dinheiro nas máquinas. Os combustíveis a gente ganha minerando. E vamos bater aqui. A gente conseguiu 224 coins, mano. Beleza. Agora vamos vir aqui. Vamos pegar tudo e vender. Mano, eu tô com 8 máquinas de estrela, velho. É muito bolado isso. Bom, tô com o inventário lotado. Lotado mesmo. Vai dar 500 coins pra nós aqui. Já que é um inventário lotado, a gente bate. Ganha ali 500 coins. Vamos voltar lá. Pegar mais. Bom, a gente tá farmando. Não tamo ganhando aquele dinheirão. Mas tamo ganhando. Saca? Tipo, só lucrando. E mano, vale bastante a pena comprar a máquina assim. Até porque, tipo, se você junta esse dinheiro, mano... Pensa comigo, galera. Na mina de terra, a gente ganha 20 coins... Não. 20 centavos de coins por quebrar a terra. E tipo, pra gente ver mesmo se essa máquina aqui vale a pena... E a gente não faz nada na máquina, saca? A gente fica só parado e ganhando os itens. Ó, vamos pegar uma aqui. Ah, já tem ali. Tô moscando. Vamos pegar um combustível. Vamos tacar ele aqui. Agora vamos pegar tudo aqui que ela... Entregar pra nós aqui de pólvora. Porque eu tô pensando assim, mano... Se uma terra vale 0.20 centavos de coins... Quanto que vale uma pólvora só? Se a pólvora valer, tipo... Acima de 20 centavos de coins, mano... Então essa máquina aqui vale muito a pena, tipo... Você comprar mais delas, entende? Porque, tipo... A máquina tá dando pra você mais lucro do que na mina. Entendeu? Bom, a máquina acabou. Combustível dela aqui, ó. Terminou o combustível. Deu tudo isso daqui de pólvora. Olha só. Duas hotbar. Mais um pack 56. E bom, vamos fazer o quê? Guardar tudo aqui. Vamos pegar uma pólvora na mão. Warp loja. E vamos ver quanto que vale uma pólvora só. Lembrando o quê? Barra mina. Vamos ver aqui na mina de terra. A gente ganha 20 centavos, ó. 0.20 coins, né? 20 centavos de coins. Quebrando aqui o negócio da mina de terra. E daí a gente ganha o combustível. E vamos ver se vale a pena investir na máquina pra farmar. Vamos ver, vamos ver. Bom, eu vendi um daquele lá e deu zero coins, né? Então, é centavos que vale. Agora eu vou vender duas e ver quanto que vai daqui. Continua nos centavos ainda, galera. Porque tá no zero coins ali. Então vou voltar, vamos catar três e ver se vai pra um coins. Pra vocês deve estar muito confuso, mas pra mim não. Porque, ó. Eu tô com três pólvora. E tá no zero coins. A mina de terra dá 0.20 centavos. E eu quero saber quantos centavos tá valendo essa pólvora aqui. Agora virou um coins. Então, mano, três pólvora vale mais do que a terra. Tipo, olha só, mina. Uma que não é de terra. Eu precisei vender três pólvora pra gerar um coins, entendeu? E aqui vamos ver, ó. Vou precisar vender uma, duas, três, quatro, cinco terras pra se transformar em um coins, tá ligado? Porque aqui é 20 centavos de coins. Então, eu preciso vender cinco terras pra gerar um coin. E três pólvoras pra gerar um coins. Mano, essa máquina vale a pena, tio. Demais. Gastar todos os combustíveis que tem lá, mano. Dá pra ganhar um dinheirão bacana. Falando em gastar dinheiro, vamos ir ali comprar mais madeira. Seguinte, a gente tem aqui seis baús. Seis baús duplos, né? Vamos fazer aqui mais oito. Dezesseis. Beleza. Na moral, vamos vender mais, mano. Não vai ser vinte. Vai ser mais que vinte baús duplos. Mano, vamos fazer bastante. Acho que vai ser trinta e seis baús duplos, se eu não me engano. Bom, aqui tem, ó. Três, seis, nove. Aqui tem mais nove. Mais nove. Nove vezes quatro. Na notória de trinta e seis baús duplos aqui. Que vai ser lotado de pólvora. Mano, tô formando aqui. E já tem um. Dois. Tô indo pro terceiro baú aqui lotado. Tá vindo bastante drops. Ainda bem. E mais uma coisa que eu quero fazer nesse EP aqui, mano. Eu evoluí alguns levels com vocês aqui. Aqui no caso, ó. Barra ranks. A gente consegue passar o de pedra tudinho. Conseguimos chegar até carvão. E eu vou upar até o carvão 1. Nesse EP. Rank up. Vamos nessa. De pedra 2 pro 3. É isso mesmo? Isso. Agora vamos pro 4. Opa. Aí. E agora posso ir pro 5. Pedra 5. E bora carvão 1. Vamos ver se deu certo. Carvão 1. Barra mina. Carvão. Bora testar que essa mina, ela é 50% pedregulho e 50% carvão. Olha só que doido, hein? Vamos quebrar aqui. Mano, carvão paga dois coins, velho. E 90 centavos a pedra aqui. Tipo, mano. 2 e 90, velho. Aqui dá pra... Ó. Mano. Aqui dá pra pagar um dinheirinho da hora com essa picareta também, né? Que a picareta também é boladona, né? Mas, mano, a mina de carvão é da hora, velho. Na moral. Aí, eu tô ganhando aqui as caixas misteriosas de combustível aqui também. Agora que eu tenho bastante das máquinas boladas, né? Graças a vocês. Vamos abrir aqui essas 15, velho. Vamos clicar o direito e o botão E rapidão aqui, ó. Abrir tudo aqui. Da hora, hein? Ganhamos bastante drop. Mano, ganha bastante caixa, velho. Dá pra fazer um vídeo só abrindo aqui as caixas de combustível também. Mano, isso é muito da hora. Bom, a mina acabou de resetar. Então, eu vou minerar até essa mina resetar de novo. Ver o tanto de caixa misteriosa eu consigo aqui nessa bagaça. Bom, acabou de resetar aqui. Então, a gente tá com 33 caixas misteriosas. Então, vamos abrir tudo aqui. É, acho que acabou, hein? A gente tá com bastante ovo aqui, né? Ô, combustível. Olha só. Isso é bom pra caramba, hein? E, bom, da barra ranks, vamos ver. A gente precisa de 11, 17, 27, 42 e 65 mil pra tal pano pra mina de ferro. Que é 25% pedregulho, 25% carvão e 50% de ferro. Mano, eu gostei bastante de minerar aqui, velho. Na moral, ganha muita caixa rapidão, velho. Isso é da hora. Quanto mais alto também for a mina, né? E se você for VIP também, você ganha caixa misteriosa. Essas caixas... É caixa misteriosa, mano. Mais rápida ainda, tá ligado? Bom pra caramba. Bom, acho que o vídeo foi esse, galera. Essas máquinas aqui, mano, elas valem a pena comprar sim. Na moral. São muito boas. E logo, logo aí, né? Vender 36 baús duplos de pólvora. Vai ser muito louco, hein? E aí, galera? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa o like aí embaixo que isso é muito importante. Também lembrando que aí embaixo tá o IP do servidor. A loja do servidor. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Muito obrigado por ser que o povo de até aqui. Um forte abraço. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.